Fala galera! Beleza? Aqui é o Big, você vai vir do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Vamos para mais um episódio da nossa série Brasil vs China, onde eu pego um celular que vocês indicam e comparo com outros, seja brasileiro ou chinês. No caso de hoje, vou comparar o J1 Mini da Samsung vs o X5 Max Pro da Doji. Mas o X5 Max Pro foi indicação do escrito Oriudo M, então bora pro vídeo. Bem, os aparelhos escolhidos para este episódio foram o J1 Mini fabricado pela Samsung e lançado dia 9 de março de 2016 vs o X5 Max Pro fabricado pela Doji e lançado dia 24 de março de 2016. Se vocês notarem, existem apenas 15 dias separando estes aparelhos. Bem, o J1 Mini da Samsung possui o Android 5.1 customizado, que nada mais é do que uma customização total do Android feito pela Samsung. Ou seja, não parece nem um pouco com o Android puro, já que a maioria do sistema operacional é customizado. Já o X5 Max Pro da Doji possui uma pequena customização do Android. Só uma troca de ícones ali e uma adição de aplicativos aqui. E vale lembrar, o sistema de multicontas do Android puro não está disponível neste aparelho. Ok? Isso é um fator para quem está procurando aquele sistema que você pode trocar de usuário dentro do Android. Tipo do Windows, você pode criar novos usuários. Ele não está disponível no X5 Max Pro da Doji. Bem, vamos a questão da tela. A tela do J1 Mini, ela tem 4 polegadas e ela tem uma tecnologia diferente da IPS. Ela tem a LCD TFT, que é uma tecnologia um pouco inferior para compensar a resolução dela, que são 480x800, a WVGA, que seria aquele 480p do YouTube. E o DPI dela, a densidade de pixels, é de 233 por polegada. Essa resolução baixa, ela é disfarçada com TFT, que é para dar aquela disfarçada na resolução baixíssima. Mas aí tem uma tela de 4 polegadas, então não dá para perceber tanto assim. A não ser que você tire um front da tela e vá ver no computador, por exemplo. Aí você vai perceber bastante os pixels na tela. Mas, tirando isso, se você mexer no celular, você não vai perceber pixels na tela, por causa dessa compensação na resolução baixa. Já do lado da Doji, nós temos 5 polegadas, um LCD com IPS e uma resolução 1280x720 HD. E um DPI de 294 pixels por polegada. E vale lembrar que os dois não tem proteção alguma. Processadores. Do lado da Samsung e no J1, temos um Spreadtron, modelo SC8830, com 4 núcleos de 1.2 GHz. Com uma Mali 400 MP2 como sua placa gráfica. Do lado do X5, temos um MediaTek, modelo MTK6737, de 4 núcleos do clock de 1.3 GHz. Com uma Mali T720. Bem, na questão do processador, a gente tem aqui uma disputa que já é antiga da Springtron versus a MediaTek. Tanto é que a Samsung está pensando em adotar a MediaTek como sua fornecedora de processadores padrão. E o Springtron realmente tem uma qualidade duvidosa. Principalmente essa série 88, que é tipo comparar a Intel com a AMD. Comparar uma FX com o i5. É tenso, porque não é bem otimizado esse processador. Então, digamos que é um processador de segunda linha. Comparado com esse MediaTek, que é um modelo estável e barato. Ele não é o melhor, mas também não vai te deixar na mão em nenhum aspecto. Nas câmeras. Do lado da Samsung, nós temos uma câmera fabricada pela Samsung. Com a traseira de 5 megapixels. E a frontal de qualidade VGA. Então, é 1 megapixel, se você for olhar nas especificações do VGA. E ela consegue gravar 720p a 30 frames por segundo. Óbvio que é a traseira. Já do lado do X5, nós temos uma câmera que não é específica da fabricante. Temos a traseira de 5 megapixels. Com interpolação para 8. Que interpolação, vou explicar de novo. É um processo de software para aumentar a foto sem diminuir a qualidade. E a frontal também possui 5.0 real. E com a interpolação, vai para 8.0 megapixels. E já no do X5, a gente consegue ter uma taxa de frames a 720p de 60 frames por segundo. Ou seja, ela grava em HD a 60 frames por segundo. Na questão de memória RAM e memória interna. O J1 Mini possui 768 MB de memória RAM. E memória interna de 8 GB. Ele aceita cartão até 128 GB. Mas tem uma ressalva. Você tem que sacrificar o SIM 2, no caso o chip 2. Para poder usar um cartão SIM nesse aparelho. Já do lado da 2G, no X5, nós temos 2 GB de RAM. Memória interna de 16 GB. E vem um ponto fraco nesse aparelho. Você não precisa sacrificar um cartão, um chip. De um chip da operadora para usar um cartão SD. Só que o cartão SD só tem suporte até 32 GB. Acima disso ele não suporta. O que é chato, né? 33 GB é grande, mas para algumas pessoas pode não ser o suficiente. A conectividade dos aparelhos é bem diferente e um aspecto bem importante. O J1 Mini da Samsung possui Bluetooth, Wi-Fi, 2 chips. Lembrando que você precisa abrir mão de um chip para poder usar o cartão SD. E ele possui a conectividade de dados 3G. Ou seja, é aquela conexão antiga já. E o padrão de entrada dele é o Micro USB 2.0. Já o Dodge X5 Max Pro. Ele possui Bluetooth, Wi-Fi, 2 chips. Você não precisa sacrificar um chip para usar o SD. E ele possui a conectividade 4G. E também usa a porta Micro USB 2.0 para carregamento e transferência de dados. Aqui fica uma diferença bem clara entre a finalidade dos celulares. O J1 Mini é feito para ser barato dentro do Brasil. E não tem como porque ele usa até 3G de um celular de 2016. O 4G já virou tendência aqui no país. Mas os celulares que tem como objetivo ser baratos estão usando 3G para baratear o custo. Sensores. É outra parte que o J1 se mostra um celular de entrada especificamente para isso. Porque o J1 Mini da Samsung só possui o acelerômetro de sensor. Que é aquele sensor responsável para criar a rotação celular. Que você pode ligar a rotação automática ou não. Sabe aquela? Essa aí mesmo. Já o X5 Max Pro. Ele possui o acelerômetro, o sensor de luz. O biométrico que se encontra no meio do celular atrás. Onde seria a câmera da maioria dos celulares. Está o sensor biométrico do 2G. E ele também possui o sensor de proximidade. Isso nem o J1 possui. Que é um fato bem chato para o celular. Baterias. O J1 Mini da Samsung possui uma bateria fabricada pela própria Samsung. Com uma capacidade de 1500mAh. O que é uma bateria relativamente justa para o aparelho. Já que ele não tem nenhuma tela HD. É uma tela de 4 polegadas WVGA. 480 pixels. Então é uma bateria extremamente justa para o aparelho. Já a bateria da X5 Max Pro. É fabricada pela própria 2G também. E tem uma capacidade de 4000mAh. E como as baterias da 2G tem respeito no mercado. Já possuem baterias de grande qualidade. Acredito que seria uma bateria também muito larga para o X5 Max Pro. Já que ele tem uma tela de 5 polegadas. E não é nem Full HD. É só HD. Então é uma bateria que tem uma capacidade. E uma duração extraordinária. Pelo preço do aparelho. Design. O que a gente pode falar. Do J1 Mini da Samsung. Nós temos a carcaça feita em plástico. Temos o botão Home físico. Que é uma característica da Samsung. Sempre deixar o Home físico. E temos os botões de voltar e menu. Touch. E os botões de volume. Power normal. Igual todo celular. Esses 3 top são os únicos diferenciais. Do lado do X5 Max Pro. Nós temos também uma carcaça toda feita em plástico. Tem uma parte que parece ser metal. Mas é plástico. Então não cai no conto do metal. E também. Ele não tem nenhum botão físico na parte da frente. São só botões touch. Físico ele tem o de volume e o power. Mas são botões touch. Tem o de voltar. O Home. E tem o de menu. Chegamos a parte mais importante desse vídeo. Que é o preço dos aparelhos. Lembrando que o preço dos dois. Foi verificado dia 22 de 12 de 2016. O preço do JT1 da Samsung. Está saindo R$ 350,00. Em sua loja mais em conta. Aqui no Brasil. Link na descrição. E o X5 Max Pro da 2G. Está saindo na GearBest por R$ 293,00. Por que eu recomendo a GearBest? Porque é a loja que eu sempre compro. Sempre faço minhas compras lá. E é super confiável. E eu garanto a confiança dela. Porque eu já fiz milhares de compras lá. Tenho muita compra. Mas vamos lá. As diferenças desses aparelhos. Primeiro. O J1 Mini possui 3G. Possui apenas 8 GB de memória interna. Possui apenas 768 MB de memória RAM. Possui um processador razoavelmente ruim. Eu e o Sprintone não é muito bom processador. Possui uma tela WVGA. Que é uma qualidade bem ruim. Tem bordas pretas nas laterais da tela. O que pode parecer bonito para alguns. Porque fica duas cores na tela. Pode ser feio para outros. É um caso civil. E tem uma bateria justa. Mas pequena. Para hoje em dia. Que a gente não larga o celular. Porque ele tem 3G. Então 3G. Consome um pouco mais de bateria. Do que o 4G. Então. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Nenhuma. Dodge. Dezembro. Janeiro. Que as cores estão bem lotadas. Tem uma chance de você não ser taxa. Relativamente alta. Então. Não incluir o preço por causa disso. É uma variável. Não tem como. Uma variável. É um preço final. Mas. Foi isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou. Não esquece de deixar aquele like. E me siga nas redes sociais. Facebook. E Twitter. Vão estar aí na tela final. Do vídeo. Lembrando. Que se você quiser indicar um aparelho. Para estar neste quadro. Do canal. Indique aí nos comentários. Que eu vou dar uma analisada nele. Vou procurar um concorrente. E vou dar os créditos. A você. No começo do vídeo. Então. Foi isso pessoal. Espero que tenham gostado. Valeu. Falou. E até a. Próxima.